Vamos lá, então, aula particular para a Verônica, para a Franciele, para a Renata. A gente vai falar hoje de antipsicóticos. Quem de vocês três sabe o que é uma psicose? Vamos conversar. O que é uma psicose? Alguém já viu aquele filme do Alfred Hitchcock? É a pessoa que tem alucinação, essas coisas? Lembra aquele filme de Alfred Hitchcock que tem uma moça tomando banho numa banheira com uma cortina de plástico? E ele chega, o assassino chega. Alfred Hitchcock, psicose chama o nome do filme. Oh, muito legal. Vale a pena assistir para ter a ideia do que é uma psicose realmente. Psicose é uma alteração de percepção da realidade, né? Quando o indivíduo se vê, escuta, tem alucinações visuais, auditivas, táteis, sensoriais, todas relacionadas a uma mudança de comportamento humoral. Ou seja, ele muda o perfil do humor e passa a apresentar condições normalmente agressivas. Mas pode também ter uma conotação de comportamento depressivo introspectivo, já que na percepção do paciente portador de psicose, nós vamos encontrar, na grande maioria das vezes, um recolhimento emocional, né? Já que todas as pessoas, segundo ele, na imaginação dele, estão tramando alguma coisa contra ele. E aí, essa condição de psicose, ela tem uma relação muito próxima com o sistema límbico, que é o sistema das emoções, né? Então, a gente tem essas alterações perceptivas, mas também emotivas, emocionais. Curiosamente, a gente tem, diferente das outras patologias do sistema nervoso central, que a gente já viu até agora, em que a gente tinha uma, na depressão, uma diminuição dos níveis de serotonina e noradrenalina. Lá na ansiedade, uma diminuição de GABA, que é o ácido-gamamino-butírico. Nas condições de Alzheimer, ou doença degenerativa, a gente tinha uma redução na liberação ou produção de aspirina. Aqui, diferente das demais patologias, a gente tem o sistema dopaminérgico. A dopamina está sobrando no sistema nervoso central. E é exatamente esse neurotransmissor, e por isso a gente viu lá no início das nossas aulas, os neurotransmissores e suas funções. Nesse contexto, a dopamina, que é o neurotransmissor que faz com que o indivíduo integre as percepções sensoriais, numa realidade, cria a realidade através da percepção, da audição, da visão, do tato. Todas as informações que chegam até o sistema nervoso central, elas são integradas no sistema dopaminérgico associado ao sistema límbico. Então, nessa região dopaminérgica, é que acontece esse distúrbio. Seja pelo aumento da produção e liberação de dopamina, seja por um aumento da expressão de receptores de dopamina. Tem também uma relação direta com o glutamato, que é o neurotransmissor excitatório também. Então, essa associação entre glutamato e dopamina agrava o quadro clínico do paciente. E é isso que a gente vai ver hoje. Drogas antipsicóticas que são usadas exatamente para tratar esses sintomas associados à psicose. Então, professor, é um excesso do glutamato e da dopamina, é isso? Não, da dopamina, sem dúvida. Da dopamina em termos de neurotransmissor ou em termos de receptores. Então, tanto faz aumentar o número de moléculas, quanto aumentar o número de receptores para a dopamina. Os dois dão crises psicóticas. E a gente tem vários graus de evolução. No grau mais avançado de excitação sensorial, de aumento da atividade locomotora, inclusive, o indivíduo que tem psicose também tem alteração de glutamato. Então, de dopamina sempre, de glutamato nos casos mais avançados. E a gente tem alterações que podem ser alterações leves da atividade dopaminérgica. O que pode gerar aquelas alterações que normalmente as pessoas dizem que são alterações do tipo bipolar, né? Então, a gente tem uma alteração bipolar no momento em que o paciente tem crises. Crises de psicose maníaco e de psicose maníaco-depressiva. O que é uma psicose maníaco-depressiva? A gente tem essas alterações bipolares de humor no paciente, instaladas no paciente psicótico. Então, na psicose maníaco-depressiva, e também isso tem vários graus de comprometimento da função, o paciente altera momentos de irritação, de ansiedade, de que ele faz tudo, ele percebe tudo, que é o momento da psicose maníaca, em que ele tem uma agudização do fenômeno da mania, em que ele tem que controlar todas as coisas, associado a uma fase de depressão. Essa fase de depressão, normalmente, o paciente tem um recolhimento introspectivo emocional, ele não se relaciona com as pessoas, mas ele se recolhe, ou fica trancado dentro de casa, ou fica, sabe? Então, tem essas flutuações de humor. Nesse contexto, essas flutuações não são flutuações socialmente aceitas, porque, normalmente, todo mundo tem aquele momento em que quer ficar quietinho, quer ficar recolhido, quer fazer um relaxamento interno, uma busca interna, e tem os momentos que a gente é mais expansivo, mais brincalhão, mais de relacionamentos sociais, mais afetivos, mais intensos, mas isso são padrões comportamentais socialmente aceitos, ou fisiologicamente aceitáveis, né? O que a gente está falando aqui, não, são momentos de extremos desses comportamentos. O extremo depressivo e o extremo maníaco, em que tem um aumento da atividade, inclusive com hiperatividade locomotora. O indivíduo fica inquieto, fica balançando as pernas, balançando os braços, fazendo gestos. São momentos em que há uma agudização da mania. Então, a gente tem a psicose pura, tem a psicose maníaco-depressiva, que tem os dois comportamentos. Nesse contexto, a gente tem, nessas duas variantes, a gente tem intensidades diferentes, que podem ser controladas através de medicamentos diferentes. E é isso que a gente vai ver. Então, o conceito geral da psicose é o estado no qual o indivíduo perde o contato com a realidade, ou seja, ele desvincula tudo que ele está vendo, sentindo, ouvindo, percebendo, da realidade. Essa desconexão faz com que a gente tenha um processo de formação, de visão, de audição, fora da realidade. Então, a gente tem momentos de alucinação, de ilusões, de delírios, de transtorno de pensamento formal. O paciente psicótico é um paciente que não tem condições de fazer uma atividade racional de ponta a ponta, por exemplo, desde o planejamento até a execução das atividades. O paciente, obviamente, ele sempre vai tender aqui, nesse percurso, a um desvio de conduta em que ele vai estar focado naquele pensamento recorrente normalmente, cíclico normalmente, que ele apresenta dentro da psicose. No caso... Professor... Oi, pois não? Deixa eu fazer uma pergunta. A psicose, ela também pode... Você pode adquirir essa psicose com o uso de drogas? Sim. Quando você está no auge da droga, lá no efeito, pode ter a psicose ou a psicose só, sem usar a droga? A gente tem uma condição relacionada à droga, que é a hiperestimulação dos neurônios dopaminérgicos. Daí a gente tem uma condição de alucinação pelo uso da droga. E essa é uma condição transitória que decorre do efeito mesmo da droga sob os receptores dopaminérgicos. Assim, a gente vai ter, por exemplo, durante o uso da ayahuasca... Alguém já usou a ayahuasca, aquele chá da Amazônia, que faz a gente fazer a conexão com os espíritos da mata, os espíritos da floresta? A gente vê os antepassados saindo de dentro das árvores? A gente não, porque eu nunca usei. Mas esse é o relato dos casos dos usuários. Então, é uma condição transitória de hiperestimulação do sistema dopaminérgico. Claro, a ayahuasca tem outros contextos, outras substâncias, que alteram outros sentidos de vias neuronais também. Sistema adrenérgico, sistema serotoninérgico também são afetados. Mas o principal mecanismo é, de fato, dopaminérgico. Por isso tem essa alucinação. E ou aos delírios, né? Mas veja que é uma condição clínica decorrente do uso da droga. Depois que suprime o uso da droga, a tendência natural é que o sistema restabeleça. Exceto aqueles neurônios que, por uma hiperestimulação, morreram durante o processo de ativação. Diferente da psicose patogênica, essa tem algumas causas. A gente vai ver daqui a pouquinho. A psicose patogênica, ela é persistente e independente do uso dos alucinógenos, de drogas de arruzo. Ela persiste mesmo na ausência da droga. Tá bom? Obrigada. De nada. Então, sempre tem essa alteração. O diagnóstico da esquizofrenia, que é a palavra mais usada na clínica para estabelecer esse mecanismo da psicose, esse conceito da psicose, então a gente chama de esquizofrenia. O indivíduo esquizofrênico é um paciente psicótico, né? Só para a gente contextualizar. O diagnóstico, o primeiro diagnóstico foi no século XIX, então já, desde há muito tempo, a gente já avalia clinicamente esses distúrbios de comportamento. E a gente, então, qualifica esses sinais clínicos associados a delírio, alucinação, perda do foco na realidade, intercorrências sociais desconexas, com um quadro que a gente chama de esquizofrenia. Então, isso, na década, no século XIX, os pacientes eram taxados, assim, de esquizofrênicos, eram taxados como um paciente que não podia estar na sociedade, né? Tinha que ser recolhido, e aí ser recolhido em hospícios. Hospícios que eram, então, locais de congregação desses pacientes que não tinham comportamento socialmente aceito. Nesse contexto, a gente teve muitos pacientes que apresentavam apenas quadros depressivos pela própria atividade social, né? e que acabavam sendo direcionados para esses ambientes que eram bem degradantes, assim. Então, nessa década, nesse século XIX, ficar louco era o sinônimo de esquizofrênia, né? Sinal de que algo não estava legal. Também é já mencionado aqui a loucura, loucura em Hamlet, por Shakespeare, né? Então, já tinha, veja, a gente já tinha esses comportamentos, só não tinha a classificação clínica para esses contextos bioquímicos, fisiológicos, neuronais, né? Mas toda a clínica já havia sido descrita anteriormente. Então, o que caracteriza uma esquizofrenia, de fato, é o distúrbio da percepção e integração da realidade. Então, o indivíduo é submetido a uma determinada condição social de estímulo ambiental, seja ele por uma relação com outras pessoas, seja por estímulos percebidos a partir do meio ambiente externo e que tem uma desconexão com as áreas centrais do sistema nervoso central, especialmente a área cortical, que é essa parte central, em que a gente tem uma integração de todas as informações para poder, no sentido de gerar um comportamento socialmente aceito. É onde a gente tem as nossas regras de comportamento social, as nossas integrações com o sistema para perceber a integração dessas informações dentro de comportamentos socialmente aceitos. Casos mais severos têm também prejuízo de cognição e de motivação. Então, o paciente, nos casos em que tem uma alteração perceptiva de tal tamanho que não é capaz de armazenar em memória e aprendizagem através do sistema colinérgico. Então, tem um prejuízo também de cognição e de motivação. A gente tem duas classes de sintomas aqui associados na esquizofrenia. A primeira classe são sintomas positivos. O que são sintomas positivos? São aqueles que aumentam a intensidade do comportamento do paciente, que dão excitação. Quais são essas características de sinais positivos, sintomas positivos, associados à excitação? O delírio e as alucinações, esse certamente. A gente tem um aumento da intensidade de produção de estímulos elétricos no sistema nervoso central. Isso gera uma parafernália de informações que são geradas no sistema nervoso central mesmo sem uma correlação com os estímulos periféricos. Então, mesmo que o indivíduo não esteja vendo através dos olhos, a área occipital que recebe os estímulos sensoriais vindos da visão, do órgão sensorial de visão, eles projetam para a área frontal, para a córtex frontal, imagens que eles não perceberam vendo. Então, cria uma informação que é levada para o sistema de integração cortical. E isso que gera esses quadros alucinatórios. Então, o indivíduo vê animais correndo no quarto, vê, escuta pessoas falando dela, inclusive ultramando contra ela, ou ainda pessoas que ela não deveria estar escutando e escuta, como se pessoas mortas, contato com outros seres imaginários. Tudo isso são sintomas positivos, determinados como sintomas positivos da esquizofrenia. A gente tem também a fala e o comportamento desorganizado, não tem uma sequência lógica, mas o indivíduo fica muito falante. Ele fala, 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 fala sem ter nada a dizer. Até parece os nossos políticos, né? Eles falam, falam, falam e não conseguem dizer nada nem fazer algo de positivo. São comportamentos, então, desorganizados. E afeto incongruente. O que é um afeto incongruente? Ele se relaciona fortemente com outras pessoas, mas sempre com uma relação conflituosa. Uma relação de conflito, de disputa, de combate. Isso que faz que são sintomas positivos. Obviamente, todos esses sintomas positivos, ele tem um desgaste energético fabuloso, gigantesco. E é nesse contexto que o indivíduo esquizofrênico normalmente, acho que normalmente, tem um peso corporal muito, muito delgado, muito magro. Porque, claro, como ele ganha, ele gasta muita energia, ele acaba tendo esse balanço energético desfavorável ao acúmulo de gorduras. Os sintomas negativos que estão associados aqui no paciente esquizofrênico são sintomas de isolamento social. Paciente que tem incapacidade de se relacionar com as outras pessoas. Redução na produção e influência de pensamentos lógicos. Então, isso vai reduzindo a capacidade mental do indivíduo de formular ideias, de coordenar uma fala, de ordenar uma conversa. Então, todo esse embotamento afetivo, que a gente chama, esse embotamento afetivo, significa que ele está fazendo uma busca interna. Não por buscar um caminho, mas por não se relacionar com quem ele acha que está tramando contra ele. Está fazendo alguma coisa contra ele. E, obviamente, tudo isso traz prejuízo de cognição. A gente já consegue, hoje, avaliar que o paciente com esquizofrenia é um paciente que tem déficit na capacidade de compreensão. Claro, porque ele está focado num ciclo, normalmente, num ciclo recorrente de informações que ficam ali martelando a mente desse indivíduo. Então, é algo realmente bastante difícil para quem convive com o paciente de esquizofrenia. Normalmente, a gente tem uma prevalência aqui na população, que é relativamente alta. Vejam que pacientes, primeiro episódio em adolescentes ou jovens adultos, 25%, só um episódio agudo. Normalmente, 25% dos jovens ou adolescentes têm uma crise psicótica, esquizofrênica, especialmente na transição de humor, de hormônios da infância para a idade adulta. Nessa transição hormonal, normalmente, esses 25% estão grandemente concentrados nessa faixa etária de virada hormonal. Por todos os desajustes que têm dos hormônios, mas também da perda da infância e a entrada na idade adulta, que pode ser impactante para muitas pessoas, que não estão plenamente preparadas ainda para assumir a responsabilidade de ser adulto. 25% mantém um estado permanente ainda e 50% dos episódios recorrentes ao longo da vida. Algum paciente que apresentou aqui na adolescência ou na idade de jovem adulto, ele normalmente tem repetições, 50% tem repetições dessas crises ao longo da sua existência, da sua vida. A prevalência geral é de 1% na população e tem alguns fatores de prevalência hereditários, assim, pode ter uma correlação. Então, filhos de pais ou avós esquizofrênicos têm probabilidade também de desencadear esse quadro, especialmente naquelas condições em que há uma alteração na expressão de receptores da dopamina lá no sistema nervoso central. Pode ter uma superexpressão de receptores, isso faz com que a gente tenha uma maior atividade dopaminérgica no sistema límbico e no sistema cortical. Algumas teorias são aceitas também, tá? Em relação à esquizofrênia. Primeiro, é uma abordagem neuroanatômica, o aumento do tamanho ventricular, isso parece contribuir para o desenvolvimento das crises esquizofrênicas. Uma redução na córtex pré-frontal, córtex pré-frontal é essa, córtex que eu mencionei para vocês, que é capaz de organizar o sistema de percepção dos estímulos e gerar um comportamento padronizado socialmente, dizendo o que é que é aceitável, o que é que não é aceitável. Então, essa redução da córtex pré-frontal e do hipocampo em geral tem uma diminuição no número de neurônios nessas regiões. Então, diminui a capacidade de controle de integração dessas informações percebidas pelo indivíduo. Em geral, os cérebros de esquizofrênicos têm 30 a 50% de diminuição na expressão de mielina na córtex pré-frontal e hipocampo. Isso também é uma outra informação importante. A redução na produção de mielina faz com que a gente tenha uma lentificação no processo de transmissão neuronal, já que a bainha de mielina, como a gente viu lá nas primeiras aulas, ela permite os saltos dos potenciais de ação interneuronais, gerando uma velocidade de comunicação muito maior. Então, se a gente tem uma diminuição na produção de mielina, significa que a gente tem uma transmissão neuronal na região cortical muito menor, menos rápida, menos rápida, mais lenta, né? E isso leva a essas condições no incremento da esquizofrenia. Outra abordagem é a abordagem neuroquímica, que é a mais aceita dentro do contexto da neurotransmissão e dos psiquiatras, né? Nesse contexto, a hipótese ainda mais aceita é a hipótese dopaminérgica mesmo, que a gente tem uma alteração na funcionalidade do sistema dopaminérgico, seja na preprodução e liberação de dopamina, seja na expressão de receptores dopaminérgicos. Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque, muitas vezes, a gente tem associados a drogas que têm uma atividade dopaminérgica a ocorrência de sinais e sintomas muito relacionados à patologia. Por exemplo, a gente sabe que clorpromazina clorpromazina produziu efeitos neurológicos semelhantes à doença de Parkinson. Então, o bloqueio bloqueio de receptores dopaminérgicos gera um sinal associado como se fosse um prejuízo da função dopaminérgica lá no sistema necroestreatal, como a gente viu, que está muito relacionado com a doença de Parkinson. Uma outra coisa que acontece quando a gente faz análise farmacológica bioquímica, anfetaminas, anfetaminas que são psicoestimulantes, elas exacerbam-se dos sintomas esquizofrênicos. Então, o indivíduo aguça ainda mais as alucinações quando faz uso das anfetaminas. A administração prolongada em altas doses tem um efeito positivo similar à esquizofrenia. Ou seja, todos aqueles efeitos alucinatórios, alucinação visual e auditiva se exacerbam ainda mais. Então, por isso, eles têm uma correlação direta na etiologia da esquizofrenia, na hipótese dopaminérgica, com uma correlação entre a afinidade pelo receptor D2 e o efeito antipsicótico, ou a geração da atividade dos receptores D2 na ocorrência clínica da esquizofrenia. E o efeito antipsicótico decorre da interação com antagonistas dopaminérgicos. Bem, interessante isso, né? Porque normalmente a gente tinha visto aqui que a ideia era aumentar a noradrenalina, aumentar a serotonina para gerar antidepressivo. O efeito antidepressivo. Aumentar o sistema gabaérgico para gerar um efeito ansiolítico. Nesse caso aqui a gente tem que bloquear o sistema dopaminérgico para gerar um efeito antipsicótico. Então a ideia aqui é que o aumento da atividade dopaminérgica está diretamente relacionado com a esquizofrenia. Algumas hipóteses adicionais que estão relacionadas à esquizofrenia, a hipótese serotoninérgica, o que na verdade acontece aqui é que há uma exacerbação de todos os sintomas associados a essas neurotransmissões excitatórias. Então não só a dopamina, mas também a serotonina e a noradrenalina podem potencialmente incrementar os efeitos relacionados à esquizofrenia. No caso aqui o efeito alucinógeno do LSD o LSD é uma droga de abuso uma droga ilícita que funciona como um agonista parcial dos receptores 5-HT2-A e isso tem um efeito bastante interessante sobre a esquizofrenia. Então isso também correlaciona aqui com a hipótese serotoninérgica de relação. Mas o que na verdade a gente sabe é que o aumento da atividade serotoninérgica assim como da dopaminérgica ou as duas em conjunto relacionam-se com a esquizofrenia. Vejo que se a gente imaginar que a dopamina controla a percepção sensorial da realidade e que a serotonina controla os efeitos do sistema límbico dessas percepções e se nós analisarmos o paciente esquizofrênico que ele tem perturbação da capacidade de percepção da realidade associada a distúrbios comportamentais afetivos certamente os dois neurotransmissores estão contribuindo em alguma parcela com a atividade esquizofrênica da esquizofrenia. A gente tem uma hipótese ainda mais recente que é a hipótese do glutamato como a gente já mencionou a atividade glutamatérgica especialmente com a ação sobre receptores do tipo NMDA que estão diretamente relacionados com um incremento especialmente nas fases mais agudas da mania e também nas fases mais crônicas da esquizofrenia em que tem uma exacerbação comportamental excitatória daí a hipótese glutamatérgica está diretamente relacionada então diminuição da atividade glutamatérgica relaciona com a esquizofrenia vários locos gênicos também estão afetados ou alterados na fisiopatologia aqui da expressão dos pacientes portadores de esquizofrenia as principais alterações gênicas estão relacionadas à proteína diz que um aos receptores de 5-HT2A da CONTE da catecol gortometiltransferase que metaboliza noradrenalina e serotonina e a deleção de determinados genes específicos que geram uma incidência de 20 a 25% na esquizofrenia então se a gente pegar um paciente faz uma análise genética e ele apresenta esse padrão de deleção 22Q11 ou uma deleção do 22 do 13Q32 ou 1Q42 a gente vai encontrar um paciente com altíssima chance de desencadear a esquizofrenia por isso é importante a análise genética e a gente encontrar esses parâmetros genéticos para monitorar as condições às quais o indivíduo é submetido para evitar que ele evolua para uma doença esquizofrênica alguns fármacos antipsicóticos aqui fármacos usados no tratamento das psicoses estão da esquizofrenia são relacionados a uma redução da atividade comportamental da diminuição no quadro de agitação que ele que ele apresenta e também uma diminuição nos quadros de alucinação essa é a ideia do uso dos antipsicóticos nos pacientes historicamente a gente tem uma evolução aqui dos antipsicóticos desde 1930 o primeiro deles foi a prometazina que tinha um efeito sedativo então o indivíduo apresentava essas alterações psicóticas recebia a prometazina e entrava em dormência dormia mas não tratava obviamente já que o efeito aqui era mais o efeito sedativo só reduzia a capacidade de interação entre o indivíduo com o seu meio mas não tratava 1940 foi efetivamente utilizada em pacientes psiquiátricos já nos quadros de internação de 49 a 50 Carpenter fez a explicação e fez uma modificação farmacológica aqui da relação estrutura atividade da prometazina e fez a clorpromazina que era uma estrutura parecida com a prometazina mas com uma atividade muito mais específica sobre os receptores dopaminéticos e isso foi então patenteado por a Lamorite e colaboradores que passaram a utilizar para redução dos sintomas associados nos pacientes portadores de esquizofrenia e depois disso em 52 teve uma ampla atividade e uso como droga como principal droga de tratamento dos pacientes já a partir da década dos anos 50 de 1950 a classificação dos antipsicóticos elas estão diretamente relacionadas com seus grupos químicos que constituem a base estrutural química das moléculas então a gente tem os fenotiazínicos todos eles têm a mesma estrutura básica da fenotiazínica com diferentes radicais de ligação na estrutura básica o que dá então a esse grupo várias das drogas conhecidas a clorpromazina por exemplo talvez seja a mais conhecida dos fenotiazínicos a gente tem as butirofenonas aqui também tem um dos medicamentos mais utilizados para o tratamento de esquizofrenia que é o aloperidol o aloperidol ele é então uma butirofenona a gente tem ainda os tilxantenus tem muito emprego clínico é mais emprego na intra-hospitalar indolonas também com menor atividade e os difenilbutil piperazinas que tem uma atividade também bem restrita aqui só mostrando onde efetivamente acontece os processos de geração onde a droga efetivamente vai estar atuando a gente tem algumas regiões corticais que são as mais relacionadas a córtex frontal e que tem uma relação direta com o sistema límbico nos pacientes esquizofrênicos a gente tem uma outra região que é muito afetada também que é o núcleo acúmbens então que está diretamente ligado ao estriato nesse contexto essas regiões são as principais então vertentes de alvos né alvos farmacológicos anatômicos da uso das drogas e aqui os receptores nas quais os quais é só informando então pessoal como a gente está na minha sala pessoal se cair a conexão eu volto daqui a pouquinho e refaço a mesma conexão para que vocês não percam nada da aula tá bom a gente vai então interromper assim que cair a conexão a farmacodinâmica é o que a gente vai trabalhar especificamente com vocês sobre o local de atividade onde os receptores vão estar envolvidos com o uso das drogas e aí a partir dessa fisiologia de distribuição dos receptores e da farmacologia das drogas a gente vai poder selecionar qual é a melhor indicação em função das características que o medicamento vai fazer no paciente então a gente tem os receptores bloqueados o receptor D1 e o receptor D2 então que tem aquele efeito relativo